Misturei 3 ingredientes e o resultado me surpreendeu E pra começar, vamos ralar 100 gramas de queijo minas Aqui eu estou usando minas, mas você também pode usar queijo mussarela, queijo parmesão, fica a sua escolha Esses 100 gramas vão totalizar 1 xícara de chá Ele vai ficar dessa forma Vamos passar para um bowl E vamos colocar também mais 1 xícara de queijo parmesão, ralado Vamos adicionar agora 300 gramas de creme de leite E 3 xícaras de polvilho doce Aqui eu estou usando a xícara de chá E sal a gosto Agora vamos misturar bem, até obter uma mistura bem homogênea Já aproveita e me fala aqui nos comentários de onde você está assistindo nossos vídeos Para que eu possa te enviar um abraço bem especial nos próximos vídeos E o abraço de hoje vai para a Neila Cristina de Brasília e para a Vanessa Carvalho de Santo Antônio Um beijão pra vocês A massa fica assim, nessa consistência de massinha de modelar Agora vamos passar para uma tábua E fazer um rolinho dessa forma Para que possamos fazer as bolinhas de tamanho padrão Fica assim Vamos cortar na espessura de aproximadamente 2 dedos Assim Vamos pegar um pedaço e modelar no formato de bolinhas Fica assim, parecendo um pão de queijo Agora vamos passar as bolinhas para uma forma de alumínio E levar ao forno pré-aquecido a 180 graus Por aproximadamente 30 minutos E nosso bolinho de queijo ficou pronto Olha só que delícia Fica perfeito para comer com cafezinho No lanche da tarde E o melhor de tudo É que é um lanche super prático E que só utiliza 3 ingredientes Olha só como fica super macio e super saboroso Façam na casa de vocês E me digam aqui nos comentários O que vocês acharam dessa receitinha Um beijão E até a próxima